Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá trazer três assuntinhos rápidos aqui pra você começar a sua semana muito bem informado. É a tropa do calvo, Moisés decidiu de novo e Fortaleza lidera o retorno da Série A. Uma atualização sobre os Cebadios e mais. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papar com o dedo no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, na frente da vinheta, vamos lá trazer alguns assuntinhos rápidos aqui, repercutir um pouco mais sobre a vitória do Fortaleza por 1x0 diante do Corinthians. Ontem na Arena Castelão, mais de 44 mil torcedores acompanharam uma linda festa e a quarta vitória seguida no Tricolor de Aço no Campeonato Brasileiro da Série A de 2022. E mais uma vez, a tropa do calvo decidiu. Pois é, meus amigos, deixa eu trazer aqui a matéria pra tela pra gente já começar o nosso vídeo com o pé direito. Mesmo pé que o Moisés decidiu o jogo de ontem. Decisivo, Moisés volta a marcar e a garantir vitória para o Fortaleza. O atacante marcou seu 13º gol na temporada com a camisa do Leão na vitória sobre o Corinthians no Brasileirão. O atacante Moisés voltou a marcar e a ser decisivo com a camisa do Fortaleza. Desta vez, foi a vez de balançar as redes diante do Corinthians, garantir a vitória, afastando assim ainda mais o Tricolor da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Este foi o 13º gol marcado por Moisés com a camisa Tricolor na temporada de 2022. Abre aspas aí pro Moisés, ó. Agradecer a Deus pelo gol e pela vitória. Sabemos a dificuldade que seria. Uma vitória ajudaria a sair dessa situação. Ainda não temos nada ganho, mas três pontos que nos ajudam e dão confiança, afirmou o camisa 21 após a partida. Com o triunfo, o Fortaleza chegou à sua quinta partida de invencibilidade na Série A, com quatro vitórias consecutivas. O Leão soma agora 27 pontos e na décima terceira colocação na tabela, ultrapassando inclusive o Ceará. Contra o rival, Moisés havia marcado seu último gol no domingo passado, 14 de agosto. Apesar dos bons resultados, Moisés prega cautela. Abre aspas. É manter os pés no chão para seguir jogo a jogo e permanecer na Série A, que é o mais importante para o clube. Agora o Fortaleza terá uma semana inteira para trabalhar, voltando para o campo, só no próximo domingo, 28, para enfrentar o São Paulo. A partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão acontece no Morumbi, às 16 horas. Está aí, Moisés, mais uma vez decisivo. E eu quero, claro, a tua opinião aqui nos comentários. Quem foi o melhor jogador da partida de ontem? Foi o Moisés? Ou foi algum outro jogador que também se destacou? Ou foi o jogo coletivo do Fortaleza, que foi a grande alma do negócio? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, que o teu feedback é muito importante para a gente, tá bom? Essa foi a 4ª vitória seguida do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Leão continua com 100% de aproveitamento no retorno, rapaziada. Olha só, com 100% de aproveitamento, Fortaleza é o líder do retorno da Série A. Ele colou do PC e soma 4 vitórias em 4 jogos disputados, além de 6 gols marcados e nenhum sofrido. Pois é, o Cearense é o único com 100% no segundo turno do Brasileirão. A vitória diante do Corinthians neste domingo marcou o 4º triunfo consecutivo do Fortaleza na Série A. Com resultado, o Tricolor no PC mantém 100% de aproveitamento e é o líder do retorno da competição. O Tricolor é o único time do Campeonato Brasileiro com 4 triunfos no segundo turno. Em 4 jogos disputados, o Leão derrotou o Cuiabá por 1x0, o Internacional por 3x0, o Ceará por 1x0 e agora o Corinthians por 1x0. Com os 4 jogos disputados, a equipe comandada por Voivoda marcou 6 gols e não sofreu nenhum. Com isso, o time cearense tem a melhor defesa do 2º turno do Sertame. Além disso, o Fortaleza possui a maior sequência de vitórias entre todos os clubes, com 4 no total. Depois do resultado positivo, o Screte Vermelho, Azul e Branco pulou da última colocação para a 13ª posição na tabela, rapaziada. Terminamos o 1º turno na Lanterna com apenas 15 pontos e agora, dos 4 primeiros jogos do retorno, já conseguimos aí 12. Vencemos todos os jogos e agora estamos na 13ª colocação. Inclusive, a gente pode trazer a equipe da tabela até para o torcedor dar uma olhada, porque essa rodada foi muito importante para o Fortaleza. Conseguimos ultrapassar, tirando o resultado do Goiás, que venceu o Atlético Mineiro fora de casa. Foi uma vitória fora da curva. Se o Goiás não ganha, se pelo menos empata, o Fortaleza teria passado o Goiás no saldo de gols também. O Fortaleza agora é o 13º colocado com 27 pontos. Passamos aí o rival, passamos o Botafogo e agora estamos a 2 de São Paulo e Goiás. Podemos sim alçar voos maiores, mas claro, com muita cautela. A zona de rebaixamento estamos a 4 pontos. Nós já abrimos aí uma boa distância da zona de rebaixamento, mas todo cuidado é pouco. O Leão precisa seguir firme. Domingo que vem tem o São Paulo e é um jogo que dá para a gente ganhar também. E aí a gente pode até ultrapassar o próprio São Paulo na tabela. É o famoso jogo de 6 pontos. Lembrando que o São Paulo tem uma vitória a menos do que a gente. Então vamos que vamos trabalhar firme nessa semaninha. Mais uma semana cheia. O São Paulo joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Então o Leão tem que aproveitar para ir bem. Quem sabe a gente conseguir aí a nossa quinta vitória seguida na Série A do Brasileirão. E o Brian Sebadios, hein? Vamos trazer aqui a última atualização. Sebadios do Fortaleza cai desacordado após choque de cabeça e é levado para o hospital. O jogador disputou bola de cabeça com o atacante Uri Alberto do Corinthians aos 21 minutos do segundo tempo. O zagueiro Sebadios protagonizou uma cena preocupante durante a partida entre Fortaleza e Corinthians ontem na Arena Castelão. Disputa de bola no meio de campo. O colombiano se chocou de cabeça com o atacante adversário Uri Alberto e levou a pior. O jogador tricolor desmaiou e presou-se retirado de campo de ambulância. O incidente aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo, pouco tempo depois do Fortaleza abrir o placar. Assim que aconteceu o lance, os companheiros de Sebadios imediatamente sinalizaram a necessidade de atendimento médico para o jogador, que ficou caído no gramado, aparentemente desacordado. Com a permissão para entrar em campo, a ambulância do estádio foi até o jogador e retirou de marca com o pescoço e o corpo imobilizados. E aí a assessoria atualizou, né? O zagueiro Sebadios realizou tomografia e os exames não mostraram alterações. O atleta está bem, consciente e segue em observação para outros exames. Está aí, o Sebadios está bem, graças a Deus. Estava todo mundo preocupado, o lance foi esquisito, né? Ele caiu no chão desacordado, mas dizem que ele já saiu acordado do estádio, né? Quando ele entrou na ambulância, ele já estava acordado. Está bem, até o Otero postou o story com ele no hospital, né? Então, toda recuperação do mundo aí para o Sebadios, beleza? Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido aqui, peço desculpas a vocês pela roquidão, mas, meu amigo, estou gravando esse vídeo aqui depois do pós-jogo e a voz ficou lá no castelão, então significa que foi muito bom. Apoiamos o Leão até o fim e só presta, se for assim, sair rouco do castelão, tá bom? Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link e, claro, deixa a tua opinião aqui nos comentários que o teu feedback é muito importante para a gente. A gente se encontra mais tarde na nossa live tradicional. Valeu, falou e vamos juntos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E aí